Bom dia galera, tá aí nós estamos aqui ó, agora nós estamos na quadra do timbol ali, agora nós estamos aqui no espaço de skate do timbol, certo? Aí nós vamos fazer aqui o treino de mobilidade, certo? Tá aqui o Hernandes aqui, diz aí cabeça, diz aí, bom dia, show, aí aqui ó, o treino de mobilidade é o seguinte ó, ele vai com a bola dominada fazer todo esse procedimento aqui ó, vai Hernandes, vai mostrar pra galera? Aí ó, com a bola dominada, certo? E pra dificultar mais ainda, tá cheio d'água, entendeu? Ele vai subir os obstáculos, de preferência com a bola dominada né? Vai pelos mais fáceis primeiro Hernandes, os maiores tu vai fazer quando tiver com habilidade total, viu galera? A minha coisa tá passando de skate, mas só que com a bola dominada, aqui ela faz parte do treino ó, Aí com a bola dominada, sem tirar a bola do seu contato visual e nem pernal, sempre com a bola no pé, entendeu? Subindo, descendo, entendeu? Poça d'água, vai e volta ó, aí quem manda é o seu poste, seu grau de domínio de bola, entendeu? É isso aí galera, se você quiser treinar, todo o espaço da sua cidade vale a pena você treinar, treino com bola, é não? É verdade, quando for pra escolinha já tá, semiprofissional, vai só lá pegar o certificado de jogador profissional, valeu galera? Dá um like no canal aí meu chapa, se inscreve no canal aí, dá um like pra galera pra fortalecer o canal Se você é novo no vídeo, você tem que dar muito like, inscreva-se no canal, aperte o sininho que tá aí embaixo pra você ver todos os vídeos novos É sim, compartilha também viu galera, com seus colegas, valeu? Valeu, show! Vou continuar o treino aqui, tem que suar Pou